A primeira A primeira A segunda 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 E lembra que eu ando pra trás ao primeiro passo Passo, 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 passo Do que se chama Do que se chama de um sonho Os sonhos não envelhecem Em meio a dança das exáquil e hoje Que os livros são os corpos São os corpos São os corpos São os corpos E a cidade Mas o dia Me basta contar com a paz Me basta contar com o senhor E a chamada ao pivar De tudo se faz canção E o coração Pode um rio De um rio De um rio De um rio Entendeu? De tudo se faz canção E o coração Pode um rio De um rio Mas onde é a vida surgir? Um topinho bem vindo Esquina na chuva e não quero ver Então a gente... Esquina na chuva e não quero ver Então a gente... E lá se vai mais um dia E lá se vai mais um dia E lá se vai mais um dia